O Valorant virou CS e hoje, dia 24 de agosto, a Riot anunciou o que deve ser o maior patch da história do jogo que transformou, que vai transformar o jogo que nós conhecemos em outro FPS. E se eu pudesse resumir esse patch pra vocês, as Ultimates estão mais difíceis de pegar, as coisas estão surtindo menos efeito, as habilidades são menos efetivas, as coisas estão mais fáceis de quebrar e as habilidades serão menos confiáveis do que elas são hoje. E dos agentes que a gente vai falar aqui hoje, nós temos Brite, Brimstone, Fade, Gekko, Killjoy, Omen, Sky, Sova, Viper, Astra e finalmente Jet. Os nerfs mais potentes aqui que tiveram mais força foram na Jet e também na Sky, nós vamos gastar um pouco mais de tempo nelas, mas vamos falar sobre todos aqui, um apanhado geral. E antes da gente começar, uma consideração que tem que ser feita é que estamos tendo, estamos próximos aí do lançamento do Counter-Strike 2, é o famoso CS2, também conhecido aí no nosso cenário como o outro FPS2. E esse patch aqui, isso aqui é uma opinião minha, tá? É pra definir de vez essa rivalidade Valorant e CS. A principal questão aí de quem joga CS e não quer vir pro Valorant é que o Valorant tem muito poderzinho, né? Muita coisa. E levando isso numa perspectiva de negócios que o objetivo da Riot é atrair os novos jogadores, e isso eu digo que aconteceu entre o LoL, o League of Legends, e o Dota 2. O Dota 2 é o jogo inicial do estilo MOBA aí, o mais famoso que a gente tem. E com o surgimento do LoL, o LoL surgiu menor que o Dota e hoje o LoL é maior que o Dota em número de jogadores. Isso foi construído com o tempo, porque os novos jogadores que vinham chegando, né? A criançada aí de 13, 12 anos que foi ganhando seus computadores, ao invés de irem para o Dota, um jogo mais difícil, né? Um jogo mais escuro, foram para o LoL um jogo mais claro, um jogo aí, abre aspas, de fadinha, né? E a proposta aqui com o Valorant, que a Riot quer fazer, na minha opinião, é a mesma coisa. Que os novos jogadores venham para o Valorant e não para o CS. Essa é a Valve como resposta, fez o CS2, ao contrário do que fizeram com o Dota, que basicamente deixaram o jogo aí em declínio. Isso aqui é só um resumo, a situação se estende muito mais que isso, mas essa rivalidade aqui com esse patch está definida, a Riot está reduzindo a força das habilidades e colocando o jogo mais focado aí nas mecânicas de tiro. Isso também envolve num futuro, quando o Valorant tiver aí, sei lá, 30 agentes, para um cara que está começando hoje vai ser muito difícil aprender o que todas as agentes fazem, como que joga contra e por aí vai, é muita coisa para se aprender. Então a Riot, na minha visão, está diminuindo essa dificuldade de entrada aí no jogo. E começando aqui, vamos falar sobre o agente mais impactado nesse patch, que foi a Jett. Como vocês sabem, a Jett já foi nerfada, a Jett sempre foi o agente mais forte do jogo, foi nerfada, hoje ainda ela é o agente mais forte do jogo, o agente mais escolhido aí. Esse nerf estava demorando. Num primeiro momento, eles mexeram no dash da Jett ali, e agora eles estão mexendo em todas as outras habilidades. Como eu já disse, a Jett sempre foi um problema, o dash dela foi mexido, mas ainda está forte, está utilizável, não é tão forte quanto era antes, mas, na minha opinião, o que deixava a Jett extremamente forte ainda eram as Smokes. As Smokes demoram muito tempo, duas cargas ali, basicamente era como se fosse um segundo dash. O cara não tem dash, mas ele entra num pixel ali, consegue se esconder, smoka duas e consegue sair, enfim, as Smokes eram como se fosse um segundo dash, e isso mudou. Agora, a Jett é um boneco totalmente diferente. Começando aqui, a brisa de impulso, que é o dash, foi reduzido de 12 segundos para 7 segundos e meio o tempo de ativação aí, o tempo que fica carregando ali o dash que você pode utilizar depois que você aperta E a primeira vez. Então, eles estão reduzindo o intervalo de tempo para que o dash seja mais difícil de ser encaixado ali numa situação boa. Reduzido para quase metade, metade seria sexta, 7 e meio, então quase para metade, além de aumentar o tempo da ativação da animação de 0 a 75 para 1 segundo. Parece pouco tempo aí, mas faz muita diferença do tempo que você escuta o passo do cara ali e ativa o dash, pode ser o que o cara consiga abrir em você. Em segundo lugar, eles reduziram aí a duração das Smokes, que eu falei para vocês que era como um segundo dash, eles reduziram de 4,5 para 2,5. Na minha opinião, poderia funcionar com retirar as Smokes para uma Smokes só, essa aqui funcionaria da mesma forma, deixa a Smokes em 4,5, mas reduz para uma só, eles decidiram para reduzir para 2,5 a duração. É um nerf também considerável, quase cortou pela metade aqui a duração dos Smokes, mas um nerf melhor, na minha opinião, seria deixar uma Smokes só, 4 segundos e meio. A corrente ascendente, que é o updraft, né, que é o pulo da Jett, eles reduziram as cargas de 2 para 1. E isso é um nerf também gigantesco, que na minha opinião, não precisava. Era só mexer nas Smokes e no dash ali, que já estava ok, mas os caras resolveram acabar com a Jett e reduzir as cargas aí do updraft também. E a tua aumenta de aço, que é a ultimate da Jett, foi aumentado os pontos que são necessários aí, de 7 para 8, uma mudança também considerável. Esse aumento de pontos aqui vai acontecer basicamente com todos os agentes, tá, galera? Falando agora sobre Sky, vocês estão cansados de ver aí Sky em campeonato? Era o iniciador mais forte e eles resolveram dar uma nerfada legal aí. O tempo que você fica cego na pop flash da Sky, aquela flash que sai e estoura rapidinho, foi reduzida de 2,5 para 2 segundos, a vida do prendedor explosivo foi reduzida e os rastreadores tiveram a sua carga aumentada de 7 para 8 e a vida reduzida de 150 para 120. É só, 30 de HP parece uma mudança pequena, mas aqui você tinha que acertar 4 tiros de planta ou de mandal, agora você só tem que acertar 3, na minha opinião. Nerf legal, não vai ser o suficiente ainda para tirar Sky do meta, ainda é o iniciador mais forte, na minha opinião, mas é o começo aí para deixar Sky mais balanceado com os outros iniciadores. Falando aqui sobre Astra, tivemos alguns nerfs e alguns buffs. O posto gravitacional, que é o sugão da Astra, o tempo para ativar ele foi dobrado aqui, mais que dobrado, de 0,6 para 1,25 segundos, e a duração foi reduzida de 2,75 para 2 segundos. O stun dela agora ativa mais rápido, você estuna o cara mais rápido, de 1,25 para 1, e a divisa cósmica agora tira totalmente o áudio. Antigamente o áudio era abafado, mas agora o áudio vai ser realmente retirado aí para quem está do lado da parede e não consegue escutar o outro. Mas como a gente teve aqui mudanças positivas e também mudanças negativas, quando a gente olha em relação ao boneco, a gente tem que ver como vai se comportar no meta, como os jogadores vão adaptar, talvez ela entre aí um pouco mais no meta, a gente estava tendo um meta aí totalmente de homem, brim e viper, então vamos dar uma olhada aí como vai se comportar essas mudanças. Falando agora sobre o Gekko, o Mosh Pit, a Molotov dele, agora ela dá dano contínuo de 10 de dano por segundo antes de explodir, deixou o Molotov aí forte, beleza? O Wigman teve a vida reduzida, todas as habilidades aqui tiveram vida reduzida, as habilidades tem que quebrar, e tiveram mudanças visuais aí na trash, agora vai ficar mais fácil de entender qual que é a área que vai ser acertada. Tivemos mudanças no Breach, o Post-Shock aí que é o socão do Breach passou de... Antes ele explodia 3 vezes, né? Dava 3 socões, agora é só dar 2, e o dano foi um pouquinho reduzido, antes a gente tinha 180 de dano, agora a gente vai ter 160, sendo 80 de dano, e além disso a ultimate aumentou de 8 para 9. Brimstone também a gente teve um aumento na ult dele de 7 para 8, no caso da Fade, a Fade demora um pouquinho mais aí para equipar a arma depois de usar aí o Espreitador, que é o cachorrinho dela. Nós tivemos Killjoy com a ult aumentada de 8 para 9, para mim não é o nerf ainda ideal no Killjoy, que o Killjoy ainda é o sentinela mais forte do jogo, não tem nenhuma discussão, ninguém tem dúvidas sobre isso, para mim precisava de mais alguma coisinha aqui. Em relação ao homem, agora nenhuma velocidade de movimento é transferida, ou seja, quando você está andando para frente e usa a paranoia, ela vai mais rápido, quando você está parado e usa a paranoia, ela vai na velocidade normal, e quando você está andando para trás e solta a paranoia, ela vai em uma velocidade mais reduzida, isso aí para quem faltou nas aulas de Física, é o que acontece quando você está jogando uma pedra, por exemplo, a sua velocidade transfere para pedras, você está correndo, então ela vai mais rápido. E o que essa mudança deu a entender, é que agora a paranoia do homem tem a mesma velocidade, se você estiver correndo para frente, parado ou correndo para trás, beleza? Essas são as mudanças aí no homenzão. O Solva agora, o dardo de spot dele ali, a flecha rastreadora, só vai ticar duas vezes, você vai ter dois tiques de spot, antigamente era três, a Viper teve altamente aumentada de 8 para 9. Então, como vocês poderão ver, são mudanças aí gigantescas, provavelmente virão mais mudanças aí, nesse sentido de deixar o jogo menos dependente das habilidades, a gente deixando as habilidades um pouco mais fracas, um pouco mais difíceis de se conseguir, e eu particularmente gostei muito das mudanças. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, gostaram, não gostaram, faltou mudança aí, tem mudança demais, deixem suas opiniões nos comentários. Não esqueça também de conferir os links aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, esse vídeo fica por aqui, se você assistiu até aqui, muito obrigado, e até a próxima.